Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vou até ajeitar o microfone, o microfone tá torto, vou até dar uma ajeitadinha aqui, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão tranquilões? Então vamos direto pra análise de, ao que tudo indica, o próximo treinador do Clube Atlético Paranaense, Fábio Carilli. Quem acompanhou a live de ontem à noite viu o nosso react em relação à entrevista do Carilli no Futuri, é um portal de análise de futebol, análise de desempenho, os caras são muito craques e a gente mergulhou nesse mundo junto com a entrevista do Gabriel, do Dinho com o Carilli, ficou muito legal. Então a gente tá com as ideias frescas aqui em relação ao que o Carilli pode agregar, que o Carilli não pode agregar. Antes disso eu vou pedir pra vocês deixarem like, se inscreverem no canal, virarem membros é muito importante, conto com todos vocês, sabe? Quem puder também se inscreva lá na KTO utilizando o código do canal, 3 pontos, que aí você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Mandar um abraço pra Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, e pra United Ging, que fica no Água Verde. Muita gente me criticou por falar na Água Verde, então tô corrigindo aqui, no Água Verde. Show? Então muito obrigado aí pros patrocinadores, mandar um abraço também pro advogado do canal, nosso parceiraço que ajuda muito a gente, o Arno Bach. Arno, tamo junto, obrigado pela moral de sempre, meu amigo, forte abraço. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Carilli, cara, porque, primeiro de tudo, uma das missões que eu tenho aqui com esse conteúdo é desmistificar o papo que o Carilli é retranqueiro, que o Carilli é isso, que o Carilli é aquilo. Não, gente, o Carilli é um treinador que eu acho que a gente pode definir como adaptável, é um treinador que consegue botar as ideias dele em mais de um contexto, consegue se adaptar em mais de um cenário. Ah, tem um time pior, vou jogar aqui mais fechadinho, como foi no Santos, jogando com três zagueiros, dando liberdade pros laterais. Ah, tem um time melhor, vou fazer um time mais ofensivo, como foi o trabalho dele no Corinthians em 2017, onde acaba sendo campeão paulista e campeão brasileiro. Então depende muito do material humano que ele vai ter, do contexto que ele vai ter. Pô, chego no Atlético com o Atlético pressionado, precisando de resultados. Não é o momento de priorizar o jogar bonito, sabe? Pode ser o momento de priorizar as vitórias em sequência. Pra aí sim, quando o time tiver confiança o suficiente, ele começar a priorizar um jogo mais sofisticado. Porque é um detalhe interessante, é o time do Carilli, é o elenco que o Carilli tem em mãos com mais qualidade. O elenco do Atlético é melhor que o elenco do Corinthians de 2017, que tinham jogadores na reserva como, sei lá, Paulo Roberto, tinha Cleisson com uma importância grande no elenco. O Atlético dá mais material humano pro Carilli. Agora ele vai ter que fazer por onde? Vamos fazer aquele processo que a gente vinha fazendo? Primeiro a gente observa os prints, tenta entender alguns conceitos do principal trabalho do Carilli, que é esse Corinthians de 2017, 2018. Depois a gente tenta inserir esse contexto nos jogadores do Atlético. Então vem comigo. Voltamos lá em 2017, Corinthians e Flamengo, Arena Corinthians, pra ver organização defensiva. A gente vê primeiro aqui atrás uma linha de quatro jogadores, sabe? Uma linha de quatro jogadores bem compacta, pouco espaço na entrelinha. Você vê que o jogador do Flamengo tenta até se posicionar na entrelinha, mas ao receber essa bola ele já vai ser pressionado aqui pela lateral esquerda, pelo volante e tudo mais. Mas você tem um 1-1. Então o Corinthians marcava no 4-4-1-1, sabe? O jogo bem mais à frente pra quando roubar essa bola, usar o jogo como referência de dar essa bola, o jogo segurar e esperar o time vir. E esse meia pra jogar com mais conforto, que eu imagino que seja, por exemplo, o Marlos, o Terence. O meia com menos obrigações defensivas, os extremos junto com os volantes fazendo essa composição aqui dessa segunda linha. Show de bola? Agora a gente vai pra outra imagem de organização defensiva agora no Corinthians e São Paulo. Olha a quantidade de jogadores que estão marcando. Não é um lance de escanteio, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores no campo defensivo. Então o próprio Carilli fala naquele podcast que ele prefere segurar um pouquinho mais, sabe? Deixar as linhas recuarem pra recuperar essa bola do que pressionar não tendo jogadores capazes de pressionar. Não sei se a gente vai ver um Atlético pressionando alto, mas essa organização baixa, esse bloco médio baixo, que é marcar mais perto do goleiro possível, o Carilli sempre foi muito eficiente nos momentos de título, né? O Corinthians sempre teve uma defesa muito firme, não era um ataque de 100 gols, sabe? Era um ataque honesto, era um ataque de 50, 60 gols, mas era uma defesa que sofria poucos gols, sabe? Então isso também dependia do comprometimento do time todo, não apenas da linha de 4 defensores. Agora a gente vai pra mais um lance de fase defensiva, né? Que é uma transição defensiva isso aqui. Foi um escanteio pro Corinthians, o Corinthians não conseguiu aproveitar o escanteio, São Paulo veio no contra-ataque, mas olha como o Corinthians se posiciona rápido. A gente vem reclamando algumas semanas da transição defensiva do Atlético, a gente vê que a transição do Corinthians funciona e funciona muito bem, deixando claro que o Carilli gosta e prefere jogar com essa linha de 4 aqui no último terço, sabe? Aqui a gente vê o Paolo Guerreiro tentando dar um chute, mas como ele é massacrado por 2, 3, 4 jogadores do Corinthians. Então o portador da bola, sempre que for agredir o time do Fábio Carilli, ele vai ser sufocado, ele vai ser congestionado, ele vai ser ali vetado pelos jogadores do setor defensivo. Obviamente, se o setor defensivo tiver uma superioridade numérica, porque nesse lance aqui ele não deixa o Guerreiro progredir, ele obriga que o Guerreiro finalize de média e longa distância exatamente por ter sufocado o Guerreiro, sabe? Aqui a gente vê uma saída de bola extremamente apoiada, sabe? É uma saída de bola do Corinthians, a gente vê a linha de 4 bem desenhada aqui, os 3 jogadores do meio campo. Então dos 10 jogadores, só tem o trio de ataque mais à frente. 7 jogadores pra fazer uma saída de bola, uma saída de bola segunda, uma saída de bola com pouca chance pro erro, sabe? Então os laterais participam, os volantes participam, o meia volta um pouquinho, então todo mundo ajudando, até mesmo pra atrair um pouquinho o time adversário e gerar espaço na profundidade que a gente vai ver, que é algo que o Carilli gosta muito de utilizar. Aqui a gente vê o Atlético agora no início da fase ofensiva, vê como ele abre o campo com dois jogadores sempre na amplitude, sempre quase colados na linha, né? Algo que o Atlético tem bastante agora, os jogadores que dão essa largura pro jogo, os jogadores que tem essa capacidade de esticar a defesa adversária e no Corinthians era Romero e Fagner, ou Clayson e mais um jogador, enfim, mas sempre tinha algum jogador com... com essa... Oi, 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 voltei até mesmo buscando uma tranquilidade maior pra gerar espaço no corredor interno, sabe? Não adianta você ter espaço por fora se você não conseguir gerar espaço por dentro, que é a zona onde fica mais perto do gol. Se deu uma travadinha, rapaziada, segue o baile aí que eu vou seguindo aqui, tá bom? Aqui a gente vê a base de triângulos, né? Algo que é muito tradicional no famoso jogo posicional, então lateral junto com o extremo, junto com o volante, ou junto com o meia, então o Maicon sempre tinha muita liberdade pra encostar no Jadson, pra encostar no Rodriguinho, acredito que a gente vai ter esse volante mais elegante, esse volante mais claçudo, na imagem do Matheus Fernandes, sabe? Ou do Christian também, pode ser esse homem, sempre jogando ao lado ali do lateral e do ponta pra criar vantagem, quando um jogador domina sempre tem duas opções de passo, é muito interessante esse conceito dos triângulos. Aqui a gente vê um ponta jogando por dentro e um lateral assumindo o corredor. Então o próprio Carilli já disse que gosta de jogar com jogadores de características diferentes num setor parecido. O que isso quer dizer? Um ponta de mais agressividade, um ponta mais construtor, um meia de... um volante mais claçudo, um volante de mais pegado. Então fazer com que as características se somem. Aqui a gente vê o Jadson vindo pra dentro e vê o lateral explorando o corredor externo. Algo que a gente pode ver, por exemplo, o Marlos vindo pra dentro, o Vitor Bueno vindo pra dentro, até mesmo o Canóbio vindo pra dentro, e o Kelvin, o Orejuela, enfim, explorando esse corredor de fora, sabe? Aqui a gente vê mais uma transição muito forte, só que agora uma transição ofensiva. Naquele esquema que a gente falou, sai por baixo, bota muitos jogadores na saída de bola, atrai pra depois atacar o espaço, sabe? E nessa o Corinthians sempre chegava em vantagem numérica. A gente vê um 5 contra 4, claro. Um jogador muito aberto, prende o marcador do esporte. O jogador do Corinthians tem capacidade de conduzir a bola. E nesse lance especificamente sai um belo grupo do Rodriguinho numa batida de média a longa distância, sabe? Aqui a gente vê lateral entrando na área. Guilherme Arana era um jogador com muita liberdade. Algo que eu imagino que, por exemplo, o Abner vai ter também. O Arana em alguns momentos era uma flecha, era um ponta mesmo, sabe? Não era um lateral. Outro momento que a gente vê o Arana chegando pra finalização. Mede a longa distância. Essa jogada é muito interessante, que mostra a liberdade dos laterais. Foi um cruzamento do Fagner pra um golaço do Arana. Bateu de prontidão aqui na entrada da área e fez um golaço lá no esporte. Aqui a gente vê uma característica também muito interessante da fase ofensiva. Olha quantos detalhes tem na fase ofensiva do Caribe. Não dá pra chamar isso de retranqueiro nem ferrando. Cruzamento pro ponta completar no segundo pau. É um padrão de jogo muito repetido pelo Caribe. Seja cruzando aqui da boca da área, seja cruzando mais aberto. O Nicão fazia muito bem, né? Fazia essa diagonal. Então, a todo momento, você vai ver os jogadores de lado de campo tentando fechar no segundo pau. E os jogadores se procurando, né? Assim como foi nesse lance. Por exemplo, Fagner procurando o Arana. A gente poderia ter aqui... A gente poderia ter aqui, por exemplo, o Clayson procurando o Romero. Ou o Jadson procurando o Romero. O Jadson procurando outro jogador aqui que possa ser mais agudo. Então, por isso que as características se complementam muito bem também. Seguindo o pivô do Jô, sempre muito utilizado até na puxada de contra-ataque. Dá a bola no Jô, espera o time transicionar. Então, acho que o Pablo pode ser um jogador muito utilizado pelo Carilli também. Acho que tem muita chance do Pablo ser uma peça bem utilizada. Agora a gente vê outros jogadores entrando na área. Nesse caso é o Gabriel, o Rolante entrando na área. Mais conceitos ofensivos, sabe? Não é porque o Corinthians jogava com três atacantes ou dois meios e dois atacantes que os jogadores de trás não chegavam para a finalização. Michael chegava muito para a finalização. Gabriel chegava muito para a finalização, sabe? E nesse caso acaba marcando um gol. Aqui a gente vê essa zona de vermelho e a famosa profundidade. O espaço entre defesa e goleiro. Olha o espaço que tem. Olha o espaço que o Rodriguinho pode aproveitar. É o que eu falo para vocês. Carilli gosta muito de meia que chega para finalizar. Gostar muito de meia que vira um segundo atacante, sabe? Então acho muito mais plausível a gente ter o Marlos pelo lado e o Terence por dentro fazendo esse segundo atacante do que qualquer coisa. Ou até mesmo o Vitinho fazendo um atacante interno. Ou o Cuede fazendo um atacante interno. Mas não necessariamente o Marlos, sabe? O que não significa que o Marlos não vai ser utilizado. Mais uma vez, jogador atacando espaço, atacando... Vai sendo um cenário que o time do Carilli explora demais. Esse ataque a essa zona mais profunda do campo. Então o espaço entre defesa e goleiro vai ser a todo momento explorado. O jogador vai ser posto para correr. Vai ser posto para disputar na companhia ali da zaga adversária. Então você precisa ter jogadores que te ofereçam vantagem. Ter um jogador de mais mobilidade aqui faria naturalmente o jogador do Corinthians chegar na frente. O jogador do Corinthians chegou na frente, mas foi muito na força física. O jogo protege muito bem a bola. Chega em condição de finalizar. Mas, por exemplo, se fosse o Vitinho, se fosse o Coelho, chegaria com mais tempo de pensar, finalizar e encerrar a jogada da melhor maneira possível. Um lance muito parecido também. Para a gente bater nessa tecla de explorar profundidade, explorar profundidade. E é isso, rapaziada. São esses sprints. Então a gente vê alguns conceitos muito legais. Formação de triângulo na hora de construir. Saída de bola orientada com muitos jogadores. Atrair para atacar espaço, atacar essa profundidade. Meia chegando na área. Meia como segundo atacante. Volante entrando na área. Lateral entrando na área. Criando um cenário, criando um bloco ofensivo bem numeroso. Então vejo muitos conceitos ofensivos para a gente tirar essa ideia. Vamos tirar essa ideia de Carilli é retranqueiro. Carilli é isso, Carilli é aquilo. Não é muito bem por aí. Carilli, quando ele tem as peças, ele entrega ofensivamente. Pelo menos foi assim até agora. No Santos ele conseguiu os objetivos dele. E potencializou os jogadores de frente, como foi o caso do Marco Leonardo. Deu os primeiros minutos do Ângelo. No Corinthians ele fez o Romero virar o maior artilheiro da Arena Corinthians. Rodriguinho chegou à seleção brasileira com ele. O Jô foi o melhor jogador do campeonato. Então sempre é um cara que está potencializando os jogadores. O Pedrinho, que está no Shakhtar, no Benfica, enfim, foi o melhor jogador. Foi a melhor fase do Pedrinho, foi com o Carilli. Então é um cara que também cuida com carinho de quem está lá na frente. Agora vamos entender mais ou menos como pode ser esse time do Carilli. O Bento no gol, obviamente. Bento no gol. Aí você tem o Orejuela, Abner, Thiago Eliano e Pedro Henrique numa zona mais defensiva. Acredito que o Pedro Henrique vai ser uma peça muito utilizada, já que o Pedro Henrique já trabalhou com o Carilli. O Thiago Eliano, que é um líder, que eu acho que a gente pode fazer a semelhança aqui com o Balbuena. Dois laterais que sobem, que ajudam. O Abner pode vir aqui um pouquinho por dentro, pode vir um pouquinho por fora. Acredito que o Abner vai ter até mais liberdade do que o Orejuela, mas o Orejuela é a mesma coisa. Costuma usar mais o corredor externo, mas é um lateral de muita força física. Porque o Carilli, em vários momentos, usou esse lateral com o Paulo Roberto no Corinthians. Um cara que chegava, competia, sabe? O Carilli dá essa mobilização do elenco também. O Carilli traz essa competitividade do elenco. Na dupla de volantes, um cara mais técnico, como se fosse o Maicon. E um cara de mais pegada, como se fosse o Gabriel. Então os dois com características complementares, mas com responsabilidades defensivas também de proteção de área. Mas de chegada, de ataque. O Matheus Fernandes acho que vai ser muito importante. No lado de campo, dois jogadores que podem jogar para o fundo, mas podem fazer diagonal, podem vir por dentro também. O Canob é a mesma coisa. Tem boa capacidade associativa os dois quando as alas sobem. Então o Abner subiu. O Coelho vem para dentro para gerar um espaço, para gerar uma tabela. O Abner pode ficar um pouquinho aqui na base da jogada. Pode ficar aqui no auxílio. Como a gente viu aquele lance ali do triângulo. O Matheus Fernandes vem aqui fazer a presença. No lado direito a gente pode ter o Canob bem aberto. O Orejuela um pouquinho aqui atrás. E o Terence fazendo essa presença. Aí você bota o Eric um pouquinho à frente às áreas. Pode ser uma montagem ofensiva assim, sabe? O Terence entrando bastante na área. Sendo esse nosso Rodriguinho em vários momentos como o segundo atacante. Vitinho para explorar profundidade. Os pontos também podem explorar profundidade. Fazer a jogada de fundo e rolar para quem está vindo atrás. É uma jogada muito característica do time do Carilli. E agora falando em fase defensiva, não tem muito mistério não. Duas linhas de quatro, sabe? Uma linha de quatro defensiva. Orejuela, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner. Aí você tem os volantes bem próximos aqui. Eric e Matheus Fernandes. Os pontos bem abertos em alguns momentos. Ih, caramba. Travou? Os pontos bem abertos aqui em alguns momentos. Eles tomando conta dos laterais contrários. E como a gente viu aqui, um jogador mais à frente. Um 4-1-1. Tá ligado? Na fase defensiva. Com o Coelho por fora. Canobio por fora. Completando essa linha de quatro. E marcando até o limite da linha. Então, acho que vai ser mais ou menos assim o Atlético. Acho que das opções é um dos melhores nomes. Já era o meu nome favorito. Já tinha falado do Carilli. Enquanto o Valentim ainda estava no Atlético. Então, agora esperar se vai ter um desfecho positivo. Mas a gente já sabe boas ideias. Terence potencializado. Matheus Terence potencializado. Pedro Henrique potencializado. Do Abner potencializado. São jogadores que eu acho que vão ter um crescimento muito legal. Aposto muito em bons momentos do Coelho também. Sabe? Então, ansioso, cara. Ansioso para ver um treinador que sempre foi muito competitivo. Treinar o melhor time que ele já teve. Que nesse caso é o Atlético Paral. Valeu? Valeu? Cara, tá difícil assim. Tá dando várias travadas. Mas estamos juntos. É nóis. Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que esteja bom aí. Para vocês, pelo menos, ouvirem com tranquilidade. Forte abraço. Tchau.